Com a proximidade das festas de fim de ano como Natal e o Réveillon, a busca por destinos nacionais aumentou nas agências de viagem. É o que aponta o levantamento da ABAVE, Associação Brasileira de Agências de Viagem, que identificou a maior procura dos viajantes para os destinos, como as capitais do Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis. Esse final de dia nós temos uma procura muito boa, graças a Deus. Então o turismo está voltando, ele já voltou com muita força. No início estava meio engateado, mas graças a Deus a gente está voltando, a procura está boa. Hoje a gente vai ter o nosso Réveillon, que vai ser em Parnaíba, com as festas em Luiz Correias, que vai ser dois atrativos, Parnaíba e Luiz Correias. Então a gente tem nossas férias também no mês de janeiro, as universidades estão entrando de férias, as escolas estão entrando de férias e começou a procura para os nossos pacotes. Então hoje as agências de turismo têm buscado mais essa parceria de escola, universidade, professor, comércio, as empresas e a gente está ganhando esse mercado. E as nossas férias de janeiro, o que o mais o pessoal procura são praias. São praias, mas hoje o cliente está procurando um lugar mais frio, gramado. Eles estão escolhendo gramado também, fora a praia. Mês de julho também, eles gostam de praia também, mas hoje, por minha surpresa, eles estão procurando lugares frios também, gramado, canela, canoa e assim o turismo tem crescido. Entre outros destinos mais procurados para passagens em dezembro a janeiro, cinco são do Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió e Natal. Já a compra de pacotes turísticos, a escolha continua, sendo o Nordeste. Os roteiros mais procurados são Fortaleza e Jericoacoara, no Ceará. Esta empresa, em Balsas, especialmente trabalha com um diferencial com relação a outras agências, pois além de levar os viajantes para o litoral, também fecha pacotes estaduais, especialmente regional, polo chapado das mesas. Festa de final de ano, posso te dizer que a mais procuradas hoje são os lugares mais próximos. Hoje, eles estão procurando até a nossa chapada das mesas. Pedra Caída, nosso Poço Azul, que eles estão focados muito. Então, o cliente, ele resolveu sair de casa, como eu falo, turistar, procurar nossos pontos turísticos. Então, a nossa chapada das mesas, ela tem levado o cliente a essa busca de novos atrativos, novos réveillons. Porque, às vezes, o pessoal não tinha aquele costume de passar o réveillon fora, né? E hoje, nós temos um atrativo que nos propõe um réveillon próximo de casa, que é o nosso Poço Azul, ele vai oferecer esse réveillon. E o nosso réveillon hoje, eu vou vender logo, né? É o nosso réveillon Parnaíba e Luiz Corrêa, que é um réveillon que está bombando, né? O pessoal está procurando bastante. Graças a Deus, nós estamos já com o nosso pacote já finalizado, né? E isso tudo graças a essa retomada do turismo. O cenário é animador para o turismo no Brasil e a recuperação da economia no setor só vem aumentando a cada ano. Eu sempre faço um planejamento com meus clientes, eles me procuram. Ah, Elisa, qual é a melhor data para viajar? Isso nas suas férias. Então, vamos planejar as suas férias, vamos fazer um pacote. Hoje, nós temos diversos cartões, hoje nós atendemos todos os cartões. Não existe um cartão X ou Y, não. Atendemos todos os cartões que a comunidade tem. Às vezes você, ah, Elisa, está difícil pagar? Não. É só fazer o planejamento. Ah, Elisa, eu ganho um salário mínimo, eu consigo viajar? Consegue viajar, eu faço o planejamento para você, eu procuro a melhor opção, o que vai caber no seu bolso. Não tem essa história de dizer, ah, a viagem é para rico? Não, a viagem é para quem planeja. Não, a viagem é para quem planeja.